Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado. O Toddyn... Não, Nescau. Ele encontrou um batom puro. Porque ele tá sentindo de roqueiro. E aí eu quis testar, entendeu? Pra saber se o batom tá aí. Valeu, Bevisada. Obrigado pelo Santo Supremo. Que? Você vai encostar lá pra fazer um treino com os caras? Acho que o Biro tava fazendo também. Então, parece que... Parece que a Becca tá treinando pra fazer as paradas lá com alguém. Não, eu acho que isso aí, porque ela não queria comprar o batom e se tornei. Olha, mas... O Braga tava lá no coisa pouca coisa, dá pra ligar pra ele também. Puta, mas eu acho que quem tem que apresentar é a Becca e o Rai. Eu acho. E a gente já comprou uns tablets lá com eles. Pra poder ficar fazendo a missão. Que descer. Tira uma foto e posta também. Tá ligado? Tá ligado? Mano, era um corpo ali ou eu to louco? Acho que aquilo ali era um corpo. Caraca, a gente tava novo? Ô, eu já achou o breca, eu já achou o breca Aceitou, aceitou Ah, eu ia pedir pra ele descapotar aqui Tem um de cria aí, hein, irmão Caraca, tu caiu, caiu Acabou de sair da mec, mano Tá dormindo, pô, o calço Dona do meu coração, Laurinho Não, não, o mecânico tá vindo aí Ah, fechou, fechou, valeu Fechou, mano, valeu Mano, mas nesse nível aqui É, mano Você não sustenta não, viu, nesse nível Você acha que não? Porra, nessa capotada maluca aqui Capotada maluca Quando tu dá uma capotada nessa aqui Os policiais dão até risada da tua cara Mano, falando nisso Eu já cheguei na cidade E vi uma cena maluca ali, viu, mano O que que deu? Caralho, o cara desceu, mano Pregou o tiro nos policiais de 12, filho Chegou o outro, sacou Uma Sky e uma M4 É os cara É os cara do Bushing, pô Esses cara chegam Eles atirem quem vê Eles não estão um pouco ligando pra nada Nem pra nada Nem perguntou, filho Já chegou o ponto Só sustenta, é alguém Se ele te escolher, amigão Já era Ajuda o cara lá Esse aqui é americano É os cara que vem Nos sustentos É os sustentas? É, filho Se você peidar, filho Pra eles Eles te Te chumba Não, não, irmão A gente tava jogado na praça Você já tá bocejando Eu tava roubando os porta-mala Achei o R34 Me buscando Sabia que era seu Você já tá bocejando Deve ir me buscar Eu manda logo aqui Não, tô com o carro já Tá na minha garagem, pô Mano Nossa, ninja Sério isso, véi Nossa, ninja Nossa, ninja Lamentável, mano Lamentável Mano Chama o médico pra mim Nossa, mano Lamentável, véi Nossa, cachorro Mecânico Nossa, ninja Já chamei aqui, doutor Você consegue descapotar o carro lá? Nossa, mano Vou finalizando ele aqui Enquanto isso Não, não, não Acaba com a minha dor, não Pior que não tá nem aceitando, véi Aceitaram o meu Aceitaram o meu Que tá vindo já Aceitou? Fechou Estou Aceitou Não, mecânico Mas tu foi atrás de mim Pra caçar o que, pô? Caçar a conversa É, só esperar Que eu ia parar, pô Aí, galera Tá tirando foto minha ali O mecânico Nessa situação precária aqui, ó Se fodeu É foda que eu te arrastar, hein Para fazer Ligão aí, ó Se fodeu Tá fazendo até pose ao mecânico Eu não tô valendo Agora ele foi, hein Aí, ó Quer levar lá, doutor? Eu peço Ah, não Tem que ser, né? É, que aí Na hora que o paramétrico Chegar já leva ele E você vai lá comigo Depois você busca ele Lá no hospital lá Tá, fechou Não, pera O que eu faço? Eu espero aqui? É, a gente tem que esperar O paramétrico chegar Pra levar ele, né? Que eles vão perguntar O que aconteceu aqui A gente passa Certinho Aí na hora que o paramétrico levar A gente vai na mecânica Lá, arruma seu carro E você vai buscar ele no hospital Ah, tá Mas aí, se você quiser Abandonar ele aqui E ir lá pra mecânica Não, melhor não, velho O Nívio nunca gostou De ficar muito sozinho Se eu deixasse ele aqui sozinho Agora, ia ser um Peso na minha consciência É foda, é foda Valeu, vulgo zero Obrigado pelo subcomprime, meu mano Valeu, Flavinho Obrigado pelo subcomprime também Tamo com 26.400 e caralhadas subs E contando Caraca, todo dia Alguma tragédia Antes de começar meu dia de trabalho É foda, cachorro É foda Tá na correria Tá trabalhando, mano É, velho Correria trabalhando Demais Pode crer, pode crer Tá foda, mano Paz deus, tiezão E aí, Sarafa Que roba Anjão Galileu Que dia nós tem que encontrar, anjo Desce pra terra Vamos marcar Pra nós encontrar Pra nós dar uma sacudida Balançar o pé da roseira Vem comigo, anjo Encosta na terra Liga a nós, vaso Nós tem que encontrar Pra nós dar uma tripidada Dar uns glódo Uns racatai Ah, Jesus Que Nazaré Oh, Deus Tem vivo na terra Vem com nós, tiezão Vem, vem, vem Vem pra terra 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 Fazer um em caminhas Fazer um em caminhas É o em caminhas Para que demora, velho Que demora Puta, o que? Esse cara vai quebrar, gente Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O giveaway, o que? Tá igual o tio do zap, cara Quem vai quebrar nós? Tem uma regra só no auto zap Você recebeu uma mensagem Não falei nada não Em caminho Fechou, doutor Ó, chamei de novo aqui Pra ver se aceitar Aê, aê, aê Ufa, doutor Salvou, doutor O cara correu atrás de mim Pra falar do carro Eu fui que acabei atropelando ele aí E ele desmaiou Esse atrasalado aí Desmaiou aí Na pará chocada Inversa, doutor Meu querido Eu vou pedir só pra você afastar um pouquinho Não, a gente já tá indo, inclusive É A gente já tá indo Aí você pode levar ele pro HP, doutor Depois E ele vai lá buscar ele lá Assim, eu acho que esse aqui É óbvio também, mas eu Não Tomara, então Fechou, doutor Obrigado, obrigado, hein Valeu, doutor Oi, moço Oi, moço Caroninha Aqui é a Caroninha Seu mer Fala, doutora Você vai passar ali agora, não vai? Vai Aconteceu um negócio com o meu carro ali Que tipo assim Ele carbonizou ele inteiro Não, não foi Bateu em mim, cara Obrigado pelo sabre de presente Estamos juntos Obrigado pelo recebo Ele tá capotado, carbonizado Todo esmagaçado ali Embaixo da ponte ali, a da linha do trem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ei, doutor Eu tô pagando pelo serviço Eu gostaria que não parasse Porque eu tô muito atrasado Sabe muito, doutor Você sabe muito Pera aí, rapidão Você só receber dela aqui Eu volto pra mandar pro seguro Um segundo Você não consegue mandar dali É porque eu acho que você não vai conseguir Não, eu acho que ele meio que sacaneou, entendeu? Consigo, dá pra descer por aqui Pelo cantinho aqui, ó Quanto fica? Eu, seu porno Você vai ficar me zoando mesmo? E olha essa arma na tua mão aí Meu, nojenta Olha a arma na sua mão aí Que tá todo mundo vendo? Minha arma na mão Pula pro lado, pula pro lado É, você tá com a arma na mão Mira de novo aí Isso aí Tô com a arma na... Olha E você para de me zoar Demorou? Para de me zoar, tá? Tá capotando todo mundo Gostei do short, hein? A gente se vê Vou te esperar aqui, seu Mac Tô esperando eu também? Não, você pode ir embora Tá, então fechou Beijo Nem volta, doutor Quando é assim, nem volta Rodale Doutor? Não é possível um negócio desse, não Isso aqui só pode Isso aqui não é possível Senhor Valeu, Henry Obrigado pelo recebo com o Prime, meu mano Valeu, Larizinha Obrigado pelo recebo com o Prime também Tamo junto Valeu, Iago Obrigado pelo recebo com o Prime Tá olhando o quê? Ah não Isso aqui só pode ser Pesadelo Vai lá, pelo nojento Vai lá Se ele tiver ido Eu juro que eu vou catar esse caminhão aqui Você sabe que horas que ele vai voltar Nunca Tiro mecânico Ué, dormiu aqui do lado Calma aí esse aqui, ô, Cono RX-7 Ah, todo mundo tá comprando esse carro, hein Fala aí, RX-7 No seu estilo carioca de dizer Como você sabe que eu sou carioca? Como é que você sabe que eu sou carioca? Ué, cara Rx-7, ué Rx-7 Mano, para de me zoar Porque confunde aí, velho Ah, não Mais um maluco Chegando lá Que capotou o carro Cadê esse cara aqui, velho? Ele tirou um cochilo, velho Ele foi de imediato Não é possível, mano Fala aí, moça Tudo bem? Tô doindo, moça Desculpe incomodar aí, dona Todo respeito Tava lá um tempão dormindo Não tem dinheiro Tô meio perdido Pra onde eu vou Pra me chegar No centro da cidade, dona No centro da cidade Você vai pegar aqui Nessa linha de trem E ir reto E virar à esquerda Lá na frente Pular de lá Aham Quando você vê O posto de gasolina Vira à esquerda, pai Demorou, obrigado, hein É nóis É nóis Caraca, esse cara aqui Só pode estar de brincadeira Alô Aí, moco Não, você tá brincando Que você dormiu só, né Eu vou te esperar aqui, viu Não, eu dei uma cochilada Que foi mal, cachorro Caraca, cochilada Você dormiu por duas horas Que isso Esse cara tá de brincadeira, pô Ele não foi Tive uma pequena AVC aqui, mano Que isso Eu já tava pra te jogar Pra fora do carro, mano Olha aí Caralho Eu desci, 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 desci Eu cago Valeu, Biel Restaurant Obrigado pelo ressub Salve o mama Salve, meu mano Valeu, Erick Obrigado pelo ressub também Com o Prime Tamo junto Valeu, Cesar Obrigado pelo ressub também Valeu, Thiago Henrique Obrigado pelo ressub com o Prime É nóis, meu mano E aí, doutor, consegue dar o talentinho aí pra nós? Não, né? E aí, doutor, consegue dar o talentinho lá pra nós? Consigo, vamos ver lá. Obrigado. E aí, moça, muita correria aí. Ah, tá tranquilo até. Tá o quê? Tá até tranquilo. Tá de boa, né? Aham. Ô, se você tá bem, cara. O que porra que tá acontecendo contigo, cara? Quem que... O meu... Minha maior parada aqui é... Onde é que tu arruma esses áudios de véia aí? Cara, que de véia, é seu? Que porra é essa? Toma. Peraí, ninguém respondeu, mano. A galera tá começando a me tirar de otário, só porque esse áudio... Aí. Tá começando a achar que é de velho mesmo. Coringa, tem transmissão de você ao vivo no YouTube, ah. Tem mais lá que aqui, na real, né? Valeu, Dark Guedes. Obrigado pelo... Aí, meu truta. Cita no P2 ali, por favor. Claro, meu mano. Tô bem, irmão. Não consigo ficar parado muito, não. Tô bem, irmão. Não consigo ficar parado muito, não. Tem mesmo, você não faz live? Aí, ó. Valeu, João. Obrigado pelo Subcom Prime, mano. Valeu, André. Obrigado pelo Subcom Prime. Cara, muita gente, né, véi? Muita gente deu a moral aí. Só agradece, viu, meu chat? Só força. Bota o QR Code embaixo da Khan. Não vai ficar muito grande, véi. Dá pra eu tacar ele aqui, ó. Bem pequeno ali do lado do mapinha. Já era. Né? GG? E aí, ninja? Manda sinal, irmão. Mãe de... ... ... ... ... ... ... ... Só força, hein, meu irmão. Aí, eu partiro. Aí, eu partiro. Aí, eu partiro. E aí, eu partiro. E aí, eu partiro. Ei, doutor. Oi. Obrigado, viu? Aí, ó. Valeu. Valeu. O que você vai receber não é PINE PINE É de graça, é de graça, tá de graça hoje, promoção, venha, venha, a rádio tá baixa Estão por onde, rapaziada? Já, cora do céu E se o céu estiver nublado? É, está nublado A galera está fazendo os nichos Já conseguiu lá recuperar o dinheiro da gente lá? É verdade Tenho contato com a assessoria dele, estou falando a resposta Com a assessoria O que o RC está com a assessora agora? Pois é, tive que entrar com a assessora com o paciente É mole Ninjão, ninjão Oi, oi Está por onde, irmão? Caralho, um tanto de corpo tirado na cidade, velho Está um pouco Ninjadas, ninjadas Hospital Ninjadas, está por aí Ô, nicha, cadê você, nicha? HP, hospital, centro médico A chama aqui, Zé Em frente à lojinha do central Vamos ver, já, vamos embora Ô, ninjão Oi Você, ninjão Eu estou onde tem que ser a morte de você Não Cara do que é esse carro, mano? Chega abaixo Vai se fuder, birão Que é isso, mano? Que cara carinhoso Você xinga aquele carro do birão ali, ó Xinga o carro do birão Mano, que carro feio, velho Que carro feio, mano Que que é isso, é um Silvia? Aham Que cara tá aqui, tá aqui, tá aqui O Silvia? Tu não entende, tu não entende É um Silvia O que que vocês estão fazendo aí, velho? Eu passei a tarde toda fazendo o boosting com a minha mãe lá Amassei nos hacks, eu sou muito bom, velho Tu já está a qual level, o Biro? B Nossa, você está sendo carregado, né? É, low job Tem pra fazer com a família, mano Mas eu estou fazendo pra pegar os contratos bons pra jogar pra família Mas esse é o meta mesmo E hoje eu tenho uns congi Ela está pegada lá dos caras Não, mas falta muito pra gente ir pro 4, velho É, rapidão Hoje nós fizemos o primeiro S da cidade Mas isso é no tablet, cara Esses level é no tablet Você tem o tablet aí? Tem o tablet aqui Então, abre o tablet aí Vai ter seu levelzinho ali em cima, tá ligado? Não consigo É, Galego Consegui Como? Como? Ainda é colocar ele ali, tipo, ali nos seus bolsos Tá, aí estou com o rank D aqui Sim, tipo assim, é que é muito ruim, tá ligado? Tá E aí? Tipo, você pode aceitar essas missões se você quiser fazer Só que é chatinho essas missões, porque é tipo, é caminhão, ônibus, empilhadeira, tá ligado? O negócio, se fosse fazer uma agora, era pegar as missões do Biro, que já é um tipo, uns carros mais rápido Tá, vamos fazer uma do Biro então, velho Tá, vou convidar vocês É bom que eu já me aqueço pra fazer os negócios Tem que fazer quantas pessoas? Quantas pessoas? Quatro? Quatro dá, mas dá pra fazer em três também Tipo assim, o ruim é que o B ainda não tem hacking, é só lockpick, então a gente vai chegar a roubar o carro Se vier a polícia nois lá, fuga e entrega o carro, tá ligado? Tá Não dá tiro então Não, não dá tiro Nem leva, mas dificilmente a polícia vai, né, Biro? Tá vindo agora Mano, a música que eu tava fazendo Qual que é o... De vocês aí, pra eu convidar 537 11 Nossa Tem lockpick aí, ó, pessoal? Deixa eu ver Eu tenho uma Quem vai roubar o carro? Tá, vambora Acho que era bom... Era bom o... Conor de geras, né, roubar Ele ver Vou aceitar então Pera aí Lá em convites, na direita Aí, tipo, quando tu quiser Aceitei Agora o B não vai iniciar e abriu o seu mapa aí Ih, não tenho becoi pra fazer Falido, mano Não tenho o quê? Nossa Tipo, pra fazer, precisa de duas becoi Eu tenho uma só Deixa eu ver E agora? Onde é que vem as becoi, ó, Biro? Agora miou Becoi é lá no... Canto, do lado do XP Obrigado Eu tenho quatro, mano Qualquer coisa, dá pra eu puxar um aqui Deixa eu ver se eu consigo te enviar Pera Você não coloca o de líder, não? Acabei de receber outro, é tu? Não, não te convidei, não Acho que você consegue dar... Qual que é o seu mesmo, Ninja? 537 Ou se não, você coloca no leilão, eu acho, né? Um bagulho assim Não, te mandei Chegou, hein? Eu aceitei Qual de vocês, hein? 1170 E o seu? 70 Ah, eu mandei lá, pôs e você tem Ah, ah, ah Mas olha, ele não deve estar entendendo nada Chega um convite lá pra ele Eu acho que ele nem chega, ele não tem que estar Não, chega, se não tem, mesmo se não tiver cheio E vocês, pessoal, o que vocês estão fazendo? Vocês vão se aventurar no bucho? O que vocês estão fazendo agora? Ô, Conor de Geras, aceita aí, mano Deve ser aventurado no bucho Eu vou iniciar, demorou? Eu também tô, tô à disposição dos buchos Eu também Foi Mano, você tem mais algum... Você tá com algum papo aí, Virão? Com algum bucho sobrando no rank B? Acabei de entregar o que você me deu aí, mano Pior que não Tá vendo polícia? Ah, não, pior que passou muita polícia por nós Mas não foi, tá ligado? Ô, amigo Eu acho que tem uma galera fazendo um... Desprezado aqui, tá? É, não tem... Ó, abre o teu mapa aí pra eu te explicar Nossa, esse aí é o que o carro pode estar, tá ligado? É lá no carro vermelho? Não, não, ali embaixo, cara Tem tipo uma bolinha, uma safe zone, tá ligado? Ó, marquei ele, bem ali que eu marquei Aí tipo, o carro que tem aqui direto em cima, ó Vai aparecer ali, tá ligado? A cor dele é roxo E a placa tá ali Tá, agora a gente já começou, tem tempo, né? É, não, é, tem uma hora Uma hora e vinte e um pra fazer Concentrei, vambora Tipo, ele pode ter em qualquer lugar aqui, tá ligado? Normalmente ele fica nos estacionamentos, tá ligado? Tipo, olha no estacionamento ali embaixo do... Eles ficam por ali Olha aí na nossa direita aí Tem nada ali Tem não Tipo, esse ranking não vem ainda os caras armados, tá ligado? Ok, esse aqui, ó Ô, Birão, tá aqui no... Ele é muito rápido Você quer ir passar? Uhum Tinha a chave do carro? Boa, boa, melhor Não, qualquer coisa você passa aqui Pra você ir no carro tão lento Eu dirijo, eu dirijo aquele lá Tá ligado? Você só passa a lockp Fechou? Um, dois, 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 dois A gente tem que ir lá no... Ali, ó. Lá na aplicação e lá entregar. A chave não é encontrada. Você vai ter que... Ou não tinha a chave? Dá até pra você tentar procurar. Entra aí. Entra no carro e tenta procurar a chave você pra ver se você acha. Vai procurar a chave, Bilo, pra ver se você acha. Dá uma olhada aí nas portas luvas, embaixo do banco que eu não olhei. E esse aqui que nós estamos fazendo é o difícil que vocês estão falando? Não. Isso aqui é tipo... Chave encontrada. Aí. Aí eu tenho que levar até o marcador, que é o vermelho. Tá, deixa que eu levo. Normalmente, essa é a hora que vem os pula, tá ligado? Tá, então eu vou meter o pé, né? Vou levar ali pra baixo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito fácil Tá escuro, cara Não sei porque tá escuro Tem que ver se tem algum filtro É a placa de captura Tem que ver depois que ele pega Pra vocês realmente Fica mais escuro que pra mim Por que tá no fácil? Tá no fácil? Tá no fácil Tá, aí agora a gente vai entregar lá e acabou, é isso? Ah, muito easy, mano Mas tem que hackear, o hack não é tão fácil E aí tem bastante O rank que você fez hoje, o rank A, foi quantos acertativos? Eu tinha que acertar Oito no total Oito no total Chefe, o Braga vai me mandar um A aqui, se pá E aí você vai hackear, fechou? É Vai, terminando aqui Tipo, esse aqui Esse aqui é como se não Mano, tivesse que fazer um Roubando um caixinha, tá ligado? Aham Caixinha de registradora ainda E os mais pra frente é tipo um banco, tá ligado? Tem tudo mais no trabalho Tem que ter os caras dando suporte Tá, então aí a gente chegou agora e já era Já era Já podia aceitar outra, tá ligado? Só que tem um cooldown pra aparecer Assim, na missão, tá ligado? A missão é uma na missão tipo uns 15 em 15 A missão é uma na missão